Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Gênesis 2, 23 A solidão é um dos piores problemas para o ser humano. Mesmo havendo algumas exceções, dificilmente alguém consegue viver sozinho. Ainda que o faça e encontre na natureza algo que amenize sua solidão, o indivíduo não se realiza. Deus viu isso em Adão e, por amor, providenciou-lhe quem o completasse e lhe fizesse companhia. Ele fez a mulher e entregou a ele. A felicidade e realização pessoal na companhia de Eva ficaram estampadas no rosto de Adão e o fez expressar sua satisfação dizendo, agora sim. Infelizmente, viver na companhia de outros não é algo naturalmente prazeroso e fácil. O pecado deturpou as relações entre as pessoas, também entre o casal. O egoísmo, o orgulho e outros sentimentos tornaram-se a base de incompreensões, desentendimentos, discórdias, brigas e homicídios. Importa olharmos novamente para o projeto de Deus que uniu homem e mulher em casamento para que, mesmo que imperfeitamente, sejam felizes e convivam em harmonia. Pois ali Deus mostra que Ele não nos deixa sozinhos. Nas dificuldades para o convívio, lembremos-nos sempre que Deus veio ao mundo para fazer-nos companhia. Quando chegou o tempo certo, Deus enviou o Seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Em Cristo, encontramos acolhida, encontramos companhia divina, perdão dos pecados, vida e salvação. Nele, também recebemos força para tornarmos a vida em companhia de outros sempre significativa e harmoniosa, começando no lar. Pense nisso. Deus amado, nosso Pai Celestial, obrigado por nunca me deixares só. Guarda-me firme na fé em Cristo, a fim de entrar em Tua eterna companhia no céu. Em nome de Jesus. Amém.